Perdi a hora Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Leblon Corria atrás tarde demais, perdi a condição De conversar, te convencer E te confessar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar, te convencer E te confessar, quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Presos num elevador Uma noite sem dormir Zero hora no relógio Legal você estar aqui E amanhã pela manhã A gente pode sair e conversar Se convencer, se convencer Se confessar, quero só você Pra conversar, te convencer E te confessar, quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Yeah, 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 yeah 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 Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Bom dia, amor, você vai notar Existe alguma coisa no ar Te amo, te quero E não me leve a mal Não deixe isso tudo acabar Sei que tudo que eu queria Era não dar explicação Nem ficar aqui pedindo por favor Não há nada de mistério É tão claro, tão claro Como a chuva que vem te molhar Tirar as tuas dúvidas do ar Te espero sincero E acho tão normal Que o sol ainda há de brilhar Sei que tudo que eu queria Era não dar explicação Nem ficar aqui pedindo por favor Não há nada de mistério É tão claro, tão claro, amor É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Sei que tudo que eu queria Era não dar explicação Nem ficar aqui pedindo por favor Nem ficar aqui pedindo por favor Nem ficar aqui pedindo por favor Não há nada de mistério É tão claro, tão claro Amor É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida, agora ou jamais, agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida, agora ou jamais, agora ou jamais Agora ou jamais, é melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais, agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida, agora ou jamais, agora ou jamais Boa noite rainha, como vai? Sou seu coringa, você vai Luvas de couro, meias de seda brilham ao luar Eu fico mesmo de pouquinho, vamos dançar Boa noite, como vai? Como vai? No meio da noite você chama Eu venho como fogo ensanear sua cama Não se afogue meus beijos, não se afogue bem devagar E amanhã eu prometo eu vou voltar Boa noite meu amor A vida é arte do saber Quem quiser saber tem que me ver Trago um mundo novo pra você E daí? Tudo bem? E você? Como vai? Yeah, como vai? Aventureiros entram em cena Voando bem alto ao som do planeta Cavalos alados e seus cabaneiros brincam ao luar Tomando de assalto de que vai chegar Boa noite, Ateja 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Tudo, tudo é impossível, tudo é de razão Quando é um caso de loucura e mágica E quem precisa de utopia, temos a paixão Viva a nossa rebeldia, meu amor, me dê a mão E dê uma chance ao romance, seja como for E talvez como num passe, você vai entender mágica E dê uma chance ao romance, seja como for E talvez como num passe, você vai entender mágica 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 Meia-noite no meu quarto, ela não vai subir Osso passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne, um lençol azul Cortinas de seda e o seu corpo no Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho, brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Menina, veneno, 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 veneno Com passos na escada eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser Toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Menina veneno 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 Vem me entorpecer Vem me entorpecer Vem me entorpecer Vem me entorpecer Música Amém Eu não sei o que é o amor Fico quieto esperando o que for Eu não sei o que é ter um bem Fico só esperando alguém Eu não sei o que é amar Fico só respirando o ar Eu não sei se eu sei beijar Mas eu acho que vou gostar De você Dessa vez Se a casa te encontrar Outra vez Eu não sei o que é sofrer Se esse é o preço do prazer Eu não sei se eu sei me dar Mas eu acho que vou tentar Com você Dessa vez Se a casa te encontrar Outra vez Até hoje eu vivi em paz Sempre tive mais juízo Que ninguém Mas agora não quero mais Porque esse paraíso Já me infernizou Meu bem Eu não sei se eu perdi o chão O seu chão é que se perdeu Pode até ser uma ilusão Acontece que aconteceu Por você Dessa vez E quero te encontrar Outra vez E outra vez E outra vez E outra vez Eu chamo por você E ninguém atende De repente O maris acende Ela não está Me diz a voz Que vem no interfone Não sei se vai chegar Volta amanhã Mas antes telefone Ela me deixou desiludido Eu já não sei se eu vou Se eu fico Eu vou telefonar E o telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nem o cinema Sabe resolver Ei, 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 ei O meu coração já não aguenta Bate forte e quase arrebenta Eu tento disfarçar Ela me olha Meio displicente O dia vai chegar É uma noite a menos Para a gente Uma noite a menos Menos uma noite Menos uma noite Menos uma noite Menos uma noite Deu uma noite ao menos Para a gente Mais uma noite ao menos 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 A noite é para a gente Ei, 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 ei A noite é para gente 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 Um apartamento escrevendo Memórias num velho computador Nas asas do tempo, vertigem do momento O voo de coração, meu amor Um mistério e um sorriso vão revelar As histórias que um belo dia contarão nosso momento Nesse apartamento, voo de coração, meu amor Do voo de coração Música Mas eu só no apartamento escrevendo Memórias num velho computador Nas asas do tempo, vertigem do momento O voo de coração, meu amor No 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 voo de coração, meu amor Música Música